Música Está começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, no Facebook do Antenados está bombando e a gente coloca sempre conteúdos exclusivos. Você quer ver um pouco dos bastidores desse programa que foi gravado hoje e dos outros programas? Acesse, está aparecendo na sua tela o link para você entrar e você seguir a página do Antenados na geral no Facebook e sempre ter conteúdos exclusivos. Hoje o programa, gente, vai ser fantástico. Nós vamos falar um pouco sobre testemunho. Só que testemunho tem duas vertentes. Tem o dar testemunho, que é contar uma experiência que alguém teve com Deus. E testemunho no sentido de ter uma boa conduta. A palavra testemunho vem da raiz de testemunho, que quer dizer vestígio, indício, comprovação. Ou seja, testemunho não é dizer o que Deus fez pela sua vida, mas é viver o que Deus fez pela sua vida. Não é um discurso. Testemunho é um ato. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois mundos. Mundo da experiência com Deus e mundo de viver com Deus. E como isso influencia as pessoas ao nosso redor e como elas nos enxergam quando nós somos testemunhos ou não do cristianismo. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento e apresentador do programa que é Bigadiz. Pastor Euto Bezerra, pastor Benio Antenados na geral. Muito bom, André. Programa abençoado. Está aqui contigo e com nossos amigos, que com certeza vão estar falando já. Uma bênção de Deus. E falar sobre testemunho, André, é lembrar de Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem as minhas testemunhas. A origem ali é de matete, discípulo, martírio. Então a gente tem que dar testemunho, ser testemunho e também apresentar um testemunho. Olha, se você tem dúvida sobre o que a Bíblia diz sobre vários assuntos, aqui eu estou com alguns livros do pastor Euto Bezerra. Esses aqui, estão três botões. Não sabem o que a Bíblia diz sobre reencarnação, purgatório, vida após a morte? Aperta o botãozinho verde aqui e lê o livro, não é, pastor? É isso aí. Essa aqui é uma série bem prática para responder as perguntas do dia a dia dos crentes. Muito bom, muito bom. É isso aí, o povo manda perguntas e a gente criou para poder auxiliá-los, né, de forma prática e objetiva. E esse último, a bênção... Da família de geração em geração. É discutindo sobre bênção e maldição nas famílias. Existe maldição hereditária? O cara tem que ler para ver. Beleza, e eu recomendo. A leitura é fácil, bem fininho, dá para você pegar em um dia aqui e matar e comer todo esse livro aqui, que vai ser muito bom. Também, continuando nas apresentações, recebo aquele que é bispo-presidente do Ministério Missionário, Ebenezer. Ele em Santa Cruz também é ex-bruxo. E Bábalo Orixá vai falar um pouco sobre testemunho, sua vida para a igreja. Pastor Bispo Itamar Oliveira. Bispo, bem-vindo até nós na geral. Satisfação. É uma honra estar mais uma vez convosco. Com certeza, esse programa servirá de grande relevância para todos nós. Pelo seu tecido ex-bruxo Bábalo Orixá, isso, as pessoas têm medo, isso repele as pessoas a visitarem a sua igreja ou chama atenção e atrai? Isso chama atenção e atrai. Eita Deus! E se eu for pastor crente desde pequeno, será que vota ali pessoas? A gente vai falar sobre isso, porque testemunho e experiências de pessoas em vida para a igreja, elas ditam muito como as pessoas enxerguem. Olha que interessante o que o bispo falou. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no programa. Também recebo ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Impaciência. Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Sempre um prazer estar aqui nesse debate, nesse fórum tão importante, junto aqui com nossos amigos pastores. Com certeza vou aprender muito hoje. A mesa hoje está seleta de grandes homens de Deus. E os telespectadores também vão ser abençoados por um debate que vai trazer muitas elucidações acerca do testemunho. O testemunho, como você muito bem colocou, diferenciando não só o testemunho daquilo que fomos no passado. O pessoal tem maneira de dizer que crente é ex sempre, tem sempre um ex na vida, ex aquilo, ex aquilo outro. Mas acima de tudo o testemunho que damos hoje, como ministro de Deus, como pai de família. A Bíblia fala que, Paulo nos ensina que aquele que não dá testemunho na sua própria casa, ou seja, não cuida, não é um bom esposo, um bom marido, um bom pai, não pode também estar regiando uma igreja. Então esse fator é importante nos dias de hoje, que possamos verdadeiramente ser testemunhos, não só dentro da igreja, mas em todos os aspectos da sociedade, como bom pai, bom cidadão, e também cumprindo com as nossas obrigações, tanto pastoral como também como cidadão brasileiro. Obrigado, professor, pela sua presença. Também recebo ele que é apóstolo da Igreja Ministério de Sinais, em Manaus. Apóstolo Júnior Vieira, bem-vindo até nós. Olá, André. Eu quero louvar a Deus por sua vida, a todos dessa excelenta sala, e dizer que hoje vai ser um momento de muita edificação aqui para todas as famílias que estão assistindo, estão ligadas no programa, que nós vamos poder debater e estar instruindo e podendo ensinar, porque às vezes as pessoas chegam na igreja e nós que somos líderes temos que direcionar essas pessoas realmente a viver o Evangelho e ter uma mudança de caráter na sua conduta, realmente seguir um caminho reto. Eu aproveito a presença do apóstolo aqui para me dar um abraço para todos os manauaras amazonenses, meus conterrâneos, saudade dessa terra de comer um jaraqui frito, Jesus. Bem-vindo, antenados, aqui apóstolo também recebo ali que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa-Brasil, ele é teólogo e conferencista internacional. Eu quero que ele dê uma saudação em francês aqui no antenados hoje. Pastor Madel Vieira, bem-vindo, pelo afuendo, antenados, na gereia. Oi, mon ami, c'est un plaisir parler français, c'est un plaisir, etre de si, parmer vu, dona TV Boas Novas. Eita, TV Boas Novas, eu entendi. O resto eu não entendi. Bem-vindo, pastor, antenados. Eu disse que é sempre um prazer poder estar aqui no meio de vocês. Você é uma pessoa que eu admiro já faz alguns anos, admirava antes de poder estar aqui, e admiro muito mais em poder participar desses sucessos extraordinários que Deus tem dado à Boas Novas e o seu ministério em particular. estar aqui com os amigos, pra mim é muito honroso. Apóstolo Dino Vieira, meu amigo lá de Manaus, bom estar com ele aqui pela primeira vez que ele está aqui, pessoal pura. E vai ser forte. Eu fui lutador de boxe, testemunhei muito, hoje não dou tanto testemunho, insiro às vezes na mensagem, dependendo do tema, onde que eu estou, em que contexto eu estou, eu relembro alguns tópicos do meu passado, da minha história, a fim de mostrar que aquele que está vivendo, ou está vivendo em si, aquilo que eu vivi, ele também tem o caminho da libertação que eu tive. O propósito do testemunho, pelo menos na minha vida, foi e tem essa significância, essa delícia, essa pesca de ser. Eu sei que o negócio vai esquentar aqui, que muita gente pega os testemunhos pra fazer um meio econômico, um meio de dinheiro, um meio de pressionar, um meio de intimidar, mas o evangelho é o evangelho libertador. O evangelho é o evangelho de ex mesmo. Chegou no evangelho, já arranca o cão. Tem que ser ex alguma coisa. Que é ex também. Ex nada, ex ateu, ex cético, ex à toa, né? E por aí vai. Todo mundo é um ex alguma coisa, né? É verdade. Bem-vindo ao pastor Amadeu Vieira, do antenado na geral. Durante o programa, nós vamos colocar nessa tela os contatos pra você interagir com o antenado na geral, fazer seu comentário, perguntas, respostas, concordando ou discordando de tudo que é dito. Ah, eu já ia esquecendo. Já que a gente tá falando de lutador aqui, eu tô com um DVD. Aqui eu tenho a ordem é pra machar. Nós já apresentamos um pouco esse livro aqui do pastor Amadeu Vieira. E um DVD de uma mensagem ex-lutador de boxe. Isso aqui é o testemunho de que o senhor mencionou. É o testemunho. Eu devo ter um milhão desse material espalhado pelo mundo aí pra fora. Tá certo. Em alemão, em francês, em alemão. Tem algum site que o pessoal pode entrar em contato pra poder... No meu Facebook, eu tenho quatro Facebooks. Eu acho que durante o programa, enquanto o pastor estiver falando, nós vamos colocar o Facebook na tela pra você ter acesso também a todo esse conteúdo. Deixa eu iniciar. E ficou bem claro que aqui existe o testemunho que é o falar, né, de uma experiência que você teve com Deus. E muitas pessoas constroem o ministério, de fato, em cima disso. Mas antes de chegar nesse testemunho, nessa experiência com Deus, eu quero falar um pouco sobre testemunho, no que de fato a palavra significa, né, que é... Eu falei do testemunho que é vestígio, prova ou indício. É o dia a dia. É o bom ato, é o bom agir, é você ter uma boa reputação. Biblicamente, como é que a gente consegue pescar ou ver histórias, ou tentar lembrar aqui pra debater, de pessoas que tiveram boa reputação, boa conduta, e de alguma maneira Deus as exaltou? Pessoas que têm bom testemunho, são exaltadas por Deus? André, logo na Bíblia a gente lembra de Esdras, no capítulo 5, Quando Mardoqueu, Mordecai, ele vai denunciar a conspiração de dois súditos do palácio, e ele estava tendo uma boa conduta, porque ele denunciou aquilo que era intento contra o rei. Então ele pertencia ao povo judeu, ao povo de Jael, e quando o rei, ele vai dormir, ele perde o sono. Então assim, a fidelidade dele estava à frente dele, a verdade dele, a justiça dele, e o rei, ao perder o sono, pediu pra ler as crônicas dos reis, e leu lá a história de um camarada que poupou a vida do rei, em algum momento da história, e ele foi exaltado, por causa do seu testemunho de caráter, de hombridade, de honradez. Então isso é muito, tá na Bíblia, né, a Bíblia mostra isso. Eu achei legal a sua divisão, de apresentar agora a questão do testemunho, no sentido da praticidade da vida hoje, né. Da boa conduta. Eu estava dando aula esses dias, falando sobre pragmatismo teológico, e aí a turma não estava entendendo bem, porque o pragmatismo, dentro da ideia da Renascença, ele apresenta o seguinte, o importante é o resultado, não importa o que isso nos custe. Sobretudo, o Evangelho, ele é pragmático, no sentido que o Evangelho tem três características. Ele é crescente, dinâmico e envolvente. Então uma pessoa, uma vez que ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela tem por obrigação ser dinâmica, envolvente, crescente, dá um testemunho disso. E tratando da ética, eu vejo um problema hoje muito sério. E qual é o grande problema que a gente está vivendo hoje? Dentro da Igreja Evangelha, que eu não sei se em Manaus está assim, não sei se só acontece ali em Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro, aqui onde eu estou, não sei se acontece lá na Europa, eu não sei onde é que está acontecendo, mas eu sei que nos contextos que eu tenho vivido, eu tenho visto pessoas pagando mal, comprando mal, negociando mal, vendendo mal, gente sendo ruim no seu caráter cristão. E isso tem prejudicado muito o testemunho, porque um acaba pagando por todos. Nós somos pastores, então um pastor dá um mau testemunho e aí a gente acaba sofrendo sem ser o tal. Sobretudo, tem a parte também de sobressair, quando você dá um bom testemunho. E Jesus desafiou todo mundo a dar um bom testemunho, a ser sal da terra, luz do mundo. E a gente está vivendo, André, rapidamente que fechei na minha fala, uma problemática porque há uma mudança de paradigma social. Se a gente era uma sociedade que tinha uma visão do judaico-cristão, monoteísta, de um caráter, de um legado dos dez mandamentos e tal, 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 hoje você está vivendo uma sociedade materialista, humanista, uma sociedade totalmente contrária. E, de alguma maneira, o nosso público tem contribuído para isso. De alguma maneira, o nosso público tem proporcionado isso. Então, como é que vai? Dois cristãos vão negociar, por exemplo. E aí, um vai orar, Senhor me abençoa, o outro me abençoa. E o que seria abençoar? Eu levar vantagem em cima do bispo ali? Vão negociar nós dois. Aí Deus abençoa quem? Então, onde é que está a ética, onde é que está o caráter, onde é que está a verdadeira postura cristã? Ou então, convida o Amadeu, ele traz lá o DVD, sei lá o quê, e na hora, fica aí, o cara vai, fica com o material, não paga. Já aconteceu isso? Jesus. Não, que é um pouco daquilo que a gente está falando. Vamos resgatar o que quer dizer testemunho, porque as pessoas entendem que testemunho é dizer numa igreja o que Deus fez na vida dela, ao invés de viver o que Deus está fazendo no dia a dia. O que a gente chama hoje, que acho que a sociedade cobra isso da igreja, principalmente, que é a coerência. que é, enfim, agir como você prega. Vamos ouvir o que o pastor Josué Gonçalves, do Ministério de Baixo da Graça, tenha que falar sobre o tema de hoje. Veja só. Olá, André. Obrigado pelo convite para participar mais uma vez do seu programa. Bom, a pergunta é, qual é a influência do bom testemunho no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na família? Bom, Jesus disse que o cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Ser cristão não é apenas carregar no peito, numa camiseta, um dizer bíblico. Ser cristão é viver reproduzindo o caráter de Cristo. E isso faz toda a diferença. Ou seja, o meu testemunho pode aproximar as pessoas do Evangelho ou afastar as pessoas do Evangelho. Então, quando eu dou um bom testemunho, então eu aproximo as pessoas, provocando nelas sede, como sal da terra, de conhecer o Jesus que eu sirvo e cujo caráter eu reproduzo. Eu penso que esta é a influência de um bom testemunho num ambiente familiar, ou escolar, ou profissional. Eita, forte! O bom testemunho te aproxima as pessoas ao seu redor de Deus e o mal afasta. Olha que responsabilidade nós temos em cima do nosso testemunho. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Atenados. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus results. Tchau, tchau. Tchau.